Oi pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho, como vocês já viram no título aí, sobre o meu medo de voar de drone. Pois então, geralmente o pessoal acha, ah, mas o drone é só pegar o controle, subir, descer e tal, é tudo muito fácil, tudo muito simples. E é, e é muito simples mesmo. Mas tem uma parte mais emocional e um pouco mais técnica que sempre me abalou muito para pilotar o drone que eu tenho, o Phantom 3. Por ser um drone mais antigo, ele não tem uma série de sensores de precisão de voo. Então, com ventos muito fortes, a determinadas altitudes, lugares menores, meio de árvores e tudo mais, é muito complicado de voar com ele, porque ele parado, sem nenhum controle, ele sofre muita oscilação. Qualquer vento, qualquer coisa que tenha, jogue ele para o lado, para o outro, e faz com que se torne muito difícil de pilotá-lo. Talvez, obviamente, por ser um dos modelos mais simples de entrada, dos Phantom 3, faz com que ele seja mais bruto, digamos assim, né? A qualidade de imagem dele, para mim, é muito satisfatória, mas essa questão de ser um pouco mais simples, não ter esses recursos, criou em mim um certo receio em pilotar. Tanto que, por duas vezes, uma vez por influência do vento e a outra por falta de controle, eu acabei derrubando ele. Felizmente, tinha conserto das duas vezes e tudo mais. E agora, com ele funcionando perfeitamente, eu resolvi encarar a situação de uma forma diferente. Não simplesmente deixar de voar por causa dos ocorridos, mas sim voar de uma maneira diferente. Eu estando mais calmo, não estando agitado, não querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E isso surtiu efeito. Hoje em dia, quando eu vou com o meu drone, eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais calma na hora de guiar. Porque, querendo ou não, o drone, ele, no caso do Phantom 3, obviamente, ele sofre muitas alterações do vento e de qualquer outro dos fatores, como eu já citei, mas principalmente do vento. Se você não tiver calma e, propriamente, não conduzi-lo de uma maneira mais segura, qualquer tipo de situação em que o vento mude, já te coloca em um risco muito grande. Se você está voando, começa a vir o vento e joga o seu drone um pouco para trás, um pouco para frente, e você começa num certo que num desespero, para tentar corrigir essa diferença na posição dele que o vento causou, e você começa a fazer isso de uma forma descontrolada, só como reflexo, você muitas vezes acaba tendo uma pilotagem um pouco mais brusca, de fato, e parece que o drone nunca está no seu controle, que é sempre o vento que está ditando o rumo dele. A maneira como eu busquei pilotar ele hoje, eu primeiro preciso estar calmo. Eu não posso estar com pressa para subir ele, eu não posso estar com pressa para fazer determinadas imagens. Então, por isso que o meu uso do drone hoje é só para fazer imagens da natureza, do pôr do sol, e de coisas que não me demandem uma agilidade, que não me demandem uma certa manobra. Eu uso ele apenas como hobby atualmente, não faço mais trabalhos com ele. Quando eu precisava fazer, era uma carga emocional muito grande, que eu sofria, e ainda talvez hoje se precisar fazer, eu vou sofrer. Justamente por essa questão de precisar executar determinada tarefa com ele, em determinado clima, em determinado tempo. Isso para mim sempre foi muito complicado lidar com essa necessidade de fazer determinada coisa com o drone em um curto espaço de tempo. Tudo bom? Vem participar do vídeo? E trazendo essa reflexão, com o drone a gente pode trazer muitas coisas para a nossa vida, né? Que são coisas que muitas vezes a gente quer fazer, ou precisa fazer por questão do trabalho, questão da família, e que é uma coisa que vai durar dois minutos, mas que a gente passa o dia inteiro pensando naquilo. E o mais complicado de tudo isso é que, mesmo depois que eu fazia as imagens, que passava, já havia cumprido o trabalho, eu ainda ficava com aquele peso, sabe? Eu não conseguia me libertar. Por mais que eu já tivesse feito o trabalho, que eu já tivesse feito o voo, que eu já tivesse voltado, tivesse guardado o drone, que tivesse tudo certinho, que as coisas estavam mais calmas. Era, e era um sentimento ainda, quase de angústia, sabe? De, ah, tal evento, ou tal dia eu vou precisar usar o drone, eu já não dormia. E aí eu trago essa reflexão do drone, que era pra mim, que pode ser muitas coisas na nossa vida, situações nas quais, ou das quais, a gente tem um certo receio de estar fazendo, e que muitas vezes é algo que a gente precisa fazer de fato, que são obrigações, mas que por só precisar fazer, já traz pra nós um peso muito grande. E aí eu te pergunto, será que isso tá certo? Como que a gente pode lidar com essa situação? Como que a gente pode tirar essa angústia de precisar fazer determinada ação, ou determinado trabalho, ou determinado sentimento, botar em prática determinado sentimento, de uma maneira em que a gente não se martirize por aquilo ali? Pra mim, uma das coisas que me fez repensar muito, foi trabalhar em mim a calma e a tranquilidade, foi entender que eu sabia o que eu tava fazendo, e que por isso, um planejamento, por menor que fosse, já me dava um embasamento técnico para me fazer o feito, então, se eu soubesse que eu precisava, ou estava correndo perigo com o drone, eu poderia abaixá-lo, e pousá-lo sem problemas, e isso, eu tinha esse domínio, e saberia fazer, em caso de uma emergência, ou que, na pior das hipóteses, não fizesse nada, ele permaneceria voando. E isso foi um dos pontos que me fez pensar muito, e me fez enxergar que todo esse tempo, quem estava errado era eu. O fato de não querer voar, ou de ter o receio de voar, era por um sentimento comigo mesmo, era eu que não me achava capaz, ou eu que colocava empecilhos naquilo que eu ia fazer. Quando eu era capacitado, eu tinha entendimento, mas eu me auto-boicotava, para que, de alguma maneira, não tivesse confiança o suficiente para voar. Imagina quantas vezes a gente já não faz isso no nosso dia a dia. A gente tem o conhecimento, a gente tem a calma, a gente sabe como sair de todas as situações, mas mesmo assim, permanece escolhendo ficar com a dúvida, com angústia, com até muitas vezes a vontade de não querer fazer, como era o meu caso. E hoje eu percebo que inúmeras possibilidades, inúmeras vezes eu me sabotei, eu deixei de fazer, ou de tomar determinada ação, por um sentimento que eu mesmo criei. E aí eu trago uma reflexão muito importante, e eu acho que talvez seja a mais importante desse vídeo. O medo, ele se alimenta do medo. Então, quanto mais medo você tiver, mais medo você cria. A alegria, da mesma forma. Quanto mais alegria você tem, mais alegria você cria. E todo sentimento, ele funciona dessa forma. Porém, assim como em qualquer outra coisa da nossa vida, a gente sempre tem o antídoto. Nessa situação, o antídoto para o medo, pode ser a coragem, pode ser a alegria, pode ser a autoconfiança. A partir do momento que você cria um pouquinho de autoconfiança, para que essa autoconfiança se mantenha, você precisa dar a ela mais autoconfiança. E assim sucessivamente. A autoconfiança, por sua vez, gera outros fatores, como o ego, como a insensibilidade, e outros fatores que, se você der a eles mais comida, eles vão se manter. Aonde eu quero chegar com isso tudo é o equilíbrio. Eu acredito sim que a gente consiga vencer o medo de voar, no meu caso, botando um pouquinho de autoconfiança, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de sabedoria, e de propriamente verdade, naquilo que está sendo feito. Porém, se eu botar muita verdade, botar muita confiança, botar muita alegria, eu posso tornar o meu voo com o drone em uma experiência não muito agradável, pois eu posso fazer manobras arriscadas, posso colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, o equilíbrio, ele vem muito bem a calhar. Porque, se a gente pegar uma situação na qual temos receio de fazer, na qual temos medo de fazer, e colocar um pouquinho de outras coisas, obviamente que não em exagero, a gente consegue driblar aquela situação e, porventura, criar outras, que se alimentadas da forma certa, vão anular aquele primeiro sentimento de medo, e deixando apenas o sentimento de coragem, de autoconfiança, de felicidade. O equilíbrio, ele vem para completar a nossa vida. O bem, o mal, a luz, a sombra, todos eles são a ausência de algo. A luz, por sua feita, pode ser interpretada como ausência de escuridão, e a escuridão, claramente, como ausência de luz. Dessa forma, se a gente tiver o equilíbrio de horas, ter um pouquinho mais de escuridão, horas, ter um pouco mais de luz, medo, coragem, use o sentimento que julgar necessário, a sua vida, ela vai ter uma leveza muito maior, porque situações que antes ocupavam apenas o seu medo, e geravam apenas medo, hoje podem a passar a gerar uma autoconfiança. E entenda essa autoconfiança como um vencimento do medo, e não como um egoísmo, um ego, de ter vencido o medo e por isso ser invencível. Não pense dessa forma, mas pense que se você vencer o medo, você pode vencer outras coisas, assim, atingir um equilíbrio em vencendo aqui, perdendo aqui, a sua vida ela vai ter essa leveza, essa sensibilidade que ao meu ponto eu encontrei para conseguir hoje pilotar o meu drone sem me sentir culpado, sem sentir medo e sem sentir uma pressão em estar fazendo aquilo. eu espero que o vídeo tenha me feito pensar que de alguma maneira o que eu tenha falado tenha feito algum sentido para você e se isso fez algum sentido deixe aqui um comentário falando olha, eu gostei, olha, eu não gostei e por isso e por isso e por N motivos. Se for interessante para você deixe um comentário aqui dando alguma sugestão ou simplesmente compartilhando o vídeo ou dando um like se você gostou. Tá bom? Tenha uma ótima semana que energias boas lhe acompanhem durante essa próxima semana. Tá bom? Logo, logo tem mais vídeo novo no canal. Tchauzinho!